Sérgio, bem-vindos mais uma vez ao Momento Gamer, sou eu, Dante, e eu tô aqui hoje com Sonic All-Star Racing Transformer, um jogo que lançou há pouco tempo na Steam, e eu venho aqui, eu nunca joguei o jogo, eu joguei o anterior sem a parafernalha toda, e vamos ver o que sai do jogo, apresentação bem maneira, vamos lá. Sonic All-Star Racing Transformer Selecção de carreira World Tour Selecção de carreira A interface é bem parecida com o Mario Kart, que você tem várias fases, cada uma com uma penca de fases dentro. Sunshine Come, selecção de evento Race Selecção de carreira Olha aí É, eu não sou muito bom nesses jogos assim de kart, então vamos lá, vamos no médio B-Class Selecção de character Sonic, Knuckles, Tails Ai ai Oh, Ralph, caraca Crazy Taxi Crazy Taxi Olha só Alex Kidd Maneiro Show Caraca Football Manager Ok, cara Team Fortress Maneiro Vamos lá, vamos com o personagem principal da SEGA, né Meu herói de infância E é isso aí É O gráfico tá bem bonito, tá bem iluminado, né, bem colorido Ó O gráfico tá bem bonito, tá bem iluminado, né, bem colorido 3, 2, 1, GO! O gráfico tá bem legal, cara O gráfico tá bem legal, cara A jogabilidade tá bem fluida também, ó O, maneiro hein O, maneiro, hein Opa, filha da p... Deixa eu repetir esse aí BOOST Vá Uooo Maneiro, maneiro Atenção! E aí 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 Olha só Filha da mãe Até um lance aí de pegar todas as estrelas Agora o Alex Kidd pegou todas as estrelas Final Lap Boa Final Lap E aí Olha só Overcraft Caraca Isso é o médio cara A galera aqui tá Massacrando O jogo não tá pesado O gráfico tá maneiro A jogabilidade tá bem legal O jogo não tá pesado O gráfico tá maneiro A jogabilidade tá bem legal É isso aí ó Sexto lugar É isso aí ó Muito bom Isso aí é pro player galera Não é pra pouco não viu Boa aí o fail Tá bom O jogo é maneiro Tá divertido Com certeza eu vou jogar mais É Vamo lá mais uma partida né Só pra ver como é que Vamo Vamo tentar um retry aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá 2 2 1 GO 2 1 2 2 2 2 2 1 2 5 2 1 2 2 2 1 2 2 2 É muito estranho, acho que o que acontece. Eu vi uma ali ó. Rapaz! Olha que maneiro. Muito divertido, cara. O jogo está bem legal. Bem colorido, né? Overcraft, vamos lá de novo. Muito maneiro essa parte. Qual jogador jogador jogou All-Star? Vamos lá. Rapaz, o cara me jogou muito bem. Não se enganem, o jogo está difícil pra arar caramba. Final lap, boa. Quarto lugar. É, tem que pegar o jeito desse jogo. Bom galera, meu nome é Dante. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa é a primeira fase do... Sei lá... SEGA All-Star Racing Transformer. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de favoritar o vídeo. Grande abraço. E boa tarde. Boa noite.